Tá aí ó, 15 bezerros, capa de revista, 15 tabacoão lindo, 15 bezerros filhos de pai e mãe por aí ó, bem alvinho que nem coco, todo zelo, não tem nenhum de cor no meio, bem branquinha, pra 15 bezerros de luxo, muita raça, ó aí ó, é de melhor a melhor, bezerrada grossa, bezerrada coroa, tá vendo ó, aí, ô ô ô ô ô ô ô, aí ô ô ô ô ô, 15 capa de revista, deixa eu ver, voltar de novo, aí ô 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 15 bezerros, de melhor a melhor, a 1.600, é o preço de vender, mais barato da feira, a 1.600, volta aí voltando lá do meu, vem, vendo aí ó, 15 bezerros bons, tá bom, tá bom, fecha aí, hein, arro, 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 ar terra. Coré é boa com raça. Coré é boa com raça.